Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e para acompanhá-los em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando e eu imagino que vocês já estão com seu material aí prontinho para a gente começar a nossa aula. Se já está tudo pronto, então vamos lá que a nossa aula já vai começar. E a nossa aula de hoje de História e Geografia é recomendada para as aulas, para as turmas de estágio 1, 2 ou 3 da EJA. Se você é de alguma dessas turmas, seja muito bem-vindo. É muito bom ter todos vocês conosco, porque a aula é feita não só do professor, mas também do aluno que está aí acompanhando, que está assistindo, interagindo. Se estiver assistindo pelo YouTube, deixe o seu comentário, diga o nome da escola que você participa, qual escola da rede você é e sejam todos bem-vindos. mesmo que você não seja aluno da EJA, esteja interessado em aprender mais, também seja bem-vindo. Eu sempre tenho um cantinho para quem quer aprender aqui, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar falando de que todos fazem história. Nós já falamos que nossa história vem dos nossos antepassados, nós já falamos que os nossos, nós também construímos a história a cada dia, a partir do nosso dia a dia, né? Todos nós somos sujeitos históricos e hoje nós vamos falar dos ritos e rituais, que ajudam a construir também a história de cada povo. Para início de conversa, vamos pensar. O que você entende por ritos? Já ouviu essa palavra, ritos? Talvez quem assiste um filme antigo já ouviu falar em rito de passagem ou algo desse tipo. Mas e rituais? É uma palavra parecida. E o que são rituais? Pense em alguns exemplos de rituais vivenciados em nossa comunidade. Ou será que você vai dizer assim, né? Eu mesma não, nunca participei de ritual nenhum. Será mesmo? Ao final dessa aula, eu vou fazer de novo essa pergunta e você vai me dizer se você já participou ou não de algum ritual, ok? Porque nós vamos conceituar aqui o que é rito, o que é ritual. E aí, ao final da aula, você vai dizer se você já participou ou não, né? Se você já vivenciou ou se você conhece algum exemplo de algum ritual que é vivenciado em nossa comunidade. Segundo o dicionário Silveira Bueno, rito é uma cerimônia ou um conjunto de cerimônias de uma religião. E ritual é um adjetivo. É relativo a ritos, cerimonial, protocolo, né? Pode ser um adjetivo que é relacionado com ritos ou ele pode ser um substantivo também, que é um cerimonial ou protocolo. Ou seja, uma sequência de coisas que são feitas ali. Vamos compreender melhor esse conceito? rito, porque ainda não ficou claro, né? Somente com essas definições aí do dicionário, não ficou claro ainda qual é a diferença entre rito e ritual. O que é rito? A palavra rito tem origem no latim e é um termo que se refere aos costumes já estabelecidos por meio de regras ou normas de uma cerimônia de determinada cultura ou religião. Um rito é baseado nas crenças das pessoas que o realizam e é uma forma de simbolizar e transmitir as ideias e os conceitos de algum tipo de mito. Olha só. Então, o rito tem a ver com as crenças, né? costumes que já foram estabelecidos por meio de uma cerimônia, uma cultura ou de uma religião. E tem que ser baseado nas crenças porque esse rito vai simbolizar as ideias ou os conceitos daquilo que essas pessoas acreditam. De algum tipo de mito, da fé dessas pessoas, é o símbolo de algo que essas pessoas acreditam. E o dicionário online, né? Chamado dicio.com.br também traz a sua definição. Conjunto das regras e das cerimônias que se praticam numa religião. O rito da igreja romana. Pode ser também qualquer prática religiosa ou cerimônia religiosa ou simbólica. Um culto, uma seita ou uma religião. Tudo isso são ritos. Dentro de uma religião, por exemplo, a existência e a narração dos ritos é uma tradição muito importante para os praticantes, de maneira que podem ser aplicados com objetivo individual ou social. O rito individual é realizado por uma única pessoa, de forma que o local e o tempo utilizado para a repetição do rito tornam-se elementos sagrados. Então, tanto o local como o tempo se tornam sagrados. Então, por exemplo, o templo, a sinagoga, a mesquita, aquele local ali é um local sagrado, onde a pessoa vai lá fazer o seu rito. Ou então, a pedra onde é cultuado o deus tal, a cachoeira que representa a deusa tal. Ali aquele local se torna sagrado. Pessoas que têm costume, por exemplo, de orar todos os dias sem falta, no mesmo horário, em um lugar específico e recitando a mesma oração, por exemplo, tem um rito individual. Então, por exemplo, as pessoas que rezam o terço, todo dia às seis horas, rezam a ave maria. Então, essas pessoas têm um rito individual. Então, ela acredita que realizar esse rito faz com que aquele momento seja um momento sagrado, com que aquela ação que ela está praticando, a oração, torne aquele momento sagrado. Já o rito social, ainda com exemplos de caráter religioso, é elaborado por todo um grupo de pessoas que formam a religião. A base primária dos ritos não muda muito nas tradições da humanidade. Então, o rito social aí já envolve várias pessoas. Por exemplo, voltando ao exemplo ali, né? A pessoa tem um rito individual de rezar o terço, mas também tem o rito social de ir à missa nos domingos de manhã. Então, aí seria um rito social, porque envolve um grupo de pessoas e não uma pessoa só. Vamos a um exemplo. Existe uma crença muito difundida no mundo de preparar uma cerimônia para os vivos se despedirem dos mortos, conhecida como rito funerário. Não é? O funeral, o velório. Ok. Porém, enquanto em algumas culturas são feitas velórios, né? Aquele momento triste, de despedida. Em outras, são elaboradas grandes festas. Portanto, o jeito de aplicar o rito, ou seja, o ritual, é diferente. Mas o conceito que dá base a ele é o mesmo. Então, o que acontece aí? No mundo inteiro, existe essa crença de que precisa de uma cerimônia para se despedir dos mortos. O rito funerário. Porém, dependendo do local, essa cerimônia vai acabar sendo diferente. E aí, a cada uma dessas cerimônias vai se chamar ritual. Porque o modo como isso é feito é que se chama ritual. E aí, em alguns lugares são feitos os velórios, em outras são grandes festas, em alguns precisa se dar um tratamento diferente ao corpo, como no Egito antigo mesmo se embalsamava o corpo, né? Se levava um tempo ali, esperando que, até que se cumprisse os dias para o inteiro, né? Os dias do luto. Então, apesar de todos terem um momento para se despedirem dos mortos, cada um aplicava isso de uma forma diferente. Então, o que é o ritual? Enquanto o rito é o conceito por trás de tudo, o ritual é a prática. Dessa forma, a celebração do rito, isto é, a concretização dos costumes, das regras estabelecidas e dos ensinamentos tradicionais, é chamada de ritual. Ritual é a reunião das ações, das práticas, dos ritos que compõem uma cerimônia religiosa ou não. Livro ou documento que registra o modo como essas práticas devem ser executadas. E aí, então, se o rito é o fundamento, a base, o ritual é a aplicação dessa base, é a concretização prática dessa base, desse fundamento. E aí, de cada cultura, vai estabelecer isso de uma forma diferente. E por isso é que nós devemos respeitar a cultura de cada um, porque as culturas foram se desenvolvendo ao longo do tempo e cada um traz consigo as histórias dos seus antepassados. Não adianta querer chegar em um local, sei lá, em uma tribo que já tem ali os seus rituais construídos e querer dizer que, não, isso é errado, isso não está certo. Não, porque isso foi construído ao longo do tempo. já na cultura deles, faz parte da cultura deles. Cabe a nós respeitarmos e entender o porquê daquilo. É aí quem sabe também mostrar o nosso lado, né? Para que eles também compreendam. E esperar que eles também compreendam, entendam qual é a nossa forma de cumprir aquele mesmo ritual. Ah, já que para ser despedido dos mortos você faz uma festa. Ah, no meu caso, a gente faz um funeral. E aí a gente faz essa demonstração de culturas diferentes, né? E todos vão se enriquecer. Formado por um conjunto de ações, símbolos, palavras ou gestos, o ritual, palavra que também tem origem no latim, é feito com o objetivo de celebrar uma tradição e alcançar um determinado resultado. Por exemplo, a cerimônia do casamento é um ritual elaborado para aplicar o rito de união entre duas pessoas. E assim, passar de uma pessoa solteira para casada. E aí, dependendo da região e da religião a qual a pessoa pertença e do lugar onde essa pessoa more, essa festa de casamento, né? Essa cerimônia de casamento vai ser diferente. Tem alguns lugares que a cerimônia dura vários dias. Em alguns lugares, a cerimônia dura poucos dias, né? Dura uma noite. Como aqui na nossa cultura, a cerimônia de casamento dura ali algumas horas, depois tem a festa e pronto. Mas, em alguns lugares, as festas de casamento duram sete dias. A noiva se preparando e o noivo também se preparando ali para se unirem em casamento. E passar de ser uma pessoa solteira para ser uma pessoa casada. E o rito, então, aí, é a união entre essas duas pessoas. É a passagem de um estado de solteiro para casado. Mas o ritual é a cerimônia. E a cerimônia vai ser diferente. Às vezes vai precisar de ser celebrado por um padre, por uma pessoa de autoridade. Às vezes, não. Em outra cultura, não precisa disso. E, dependendo da cultura, as cerimônias de casamento vão ser diferentes. Então, deu aí para compreender a diferença entre rito e ritual? O rito é o fundamento conhecido e praticamente difundido entre todos, né? Conhecido pelo senso comum, já. E o ritual é aquilo que se faz, como se põe na prática esse rito, esse fundamento. Por exemplo, existe um fundamento para que o menino passe de ser menino para ser homem. Que a menina passe de ser menina para ser mulher. Que existe essa diferença. Que o bebê, existe uma diferença entre o bebê e a criança mais maiorzinha. Que já pode fazer suas escolhas. Então, todas essas... Essas crenças são ritos. E para cada um desses ritos, vão existir rituais diferentes. Assim como o rito, o ritual pode ser realizado de maneira individual ou social. Além de utilizar ferramentas específicas para sua efetivação. Estas podem ser roupas, objetos mágicos ou com grande valor simbólico. Como no caso do casamento, as alianças. E ser feito em lugares considerados sagrados. Seja para você, como um altar em casa. Ou para o coletivo, como um templo. E também existem os rituais psíquicos. Que são praticados para chamar ou afastar vibrações, energias ou forças sobrenaturais de algo ou de alguém. Esse tipo de ritual deve ser sempre acompanhado de alguém especializado na área. Então, por exemplo. Um exemplo de ritual. Que a pessoa pode fazer um ritual para dormir. É uma sequência de ações. É um ritual individual. É uma sequência de ações que a pessoa faz. E que vai levar ela. E que ela já sabe que no final o resultado vai ser ela dormir. Então, é tomar banho, escovar os dentes, vestir o pijama, ler um livro e deitar. Pronto. Aí toda noite a pessoa faz isso. Tomar banho, escovar os dentes, vestir o pijama, ler um livro e deitar. Faz essas cinco coisas todos os dias. Igual e na mesma ordem. Isso aí então se constitui um ritual. Não precisa ser necessariamente algo relacionado com a religião. Então, o ritual também pode ser aplicado na nossa vida com coisas cotidianas. E que a gente queira implementar para chegar a algum objetivo. Nesse caso, o ritual do sono é construído para a pessoa que tem dificuldade de dormir. Para quando chegar ao final daquele ritual, o cérebro já entender que quando ela faz aquelas coisas, no final ela vai dormir. Então, as crianças, por exemplo, também precisam disso. Só que aí a gente chama de rotina. Porque é durante o dia todo. Sempre fazendo uma coisa e depois a outra. Isso aí vai tornando aquilo automático para elas. Dessa forma, podemos concluir que um rito é como uma lei. Ele reflete os princípios que o orientam. Possui elementos históricos e um objetivo. E os ritos acabam compondo um ritual. Já o ritual seria o desenvolvimento ou a aplicação dessa lei. Então, o rito vai dizer que para que duas pessoas se unam e passem a ser casadas, precisa ter uma cerimônia, precisa ter uma celebração. Que aquilo é uma coisa importante. E o ritual vai ser essa cerimônia que torna aquilo importante. Essa cerimônia importante que faz com que aquele momento seja marcante. Então, o rito é a crença e o ritual é a prática. A prática dessas crenças. Datas celebrativas de acontecimentos ligados a tradições religiosas ou os chamados feriados religiosos são considerados rituais. Um evento histórico pode ter uma data de celebração diferente para as religiões, como por exemplo, o Natal. Os cristãos católicos e alguns grupos evangélicos celebram o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Já os cristãos ortodoxos no dia 7 de janeiro. Porque existe essa divergência aí, né? Entre quando foi realmente o dia verdadeiro em que aconteceu o nascimento de Jesus. E aí algumas pessoas, né? Alguns católicos, cristãos católicos, vão celebrar no dia 25 de dezembro. É o que nós conhecemos e nós aqui no Brasil também celebramos. E os cristãos ortodoxos, é aqueles que levam as coisas mais ao pé da letra, e aí foram lá e estudaram as estações e tal. Celebram no dia 7 de janeiro. Considerando várias coisas. E também a forma de celebrar vai ser diferente, né? Vai acabar sendo diferente. Mas não deixa de ser um ritual, né? Imagina aí, vamos imaginar aí o Natal, né? A ceia de Natal no dia 24, tem uma ceia, amigo secreto. E aí as pessoas só podem comer a ceia à meia-noite, porque foi o horário que Cristo nasceu. Tem toda uma preparação e as pessoas vestem, né? Se vestem diferente naquele dia. Arrumam a casa, enfeitam suas casas, compram presente, trocam presentes. Tudo isso são práticas que fazem parte de um ritual. E aí você faz, pratica essas coisas, troca presente no Natal, enfeita sua casa. Então você está fazendo parte de um ritual, né? Você está praticando um ritual, que é o ritual do Natal. Alguns eventos históricos também podem ter diferentes significados, dependendo da religião. Como a Páscoa, que para vários grupos cristãos, é a celebração da ressurreição de Cristo. Mas para os judeus, é a celebração do êxodo, a saída da escravidão do Egito para a liberdade. Então aí a mesma data comemorativa tem significados totalmente diferentes, né? Bem diferentes. Para os judeus, os judeus comemoram na Páscoa a libertação do Egito, de quando eles eram escravos do Egito. E aí Moisés foi lá, libertou eles dessa escravidão, amando de Deus. Os libertou dessa escravidão para que fossem livres. E aí é celebrado a Páscoa. E tem todo um ritual, tem a comida que se deve comer nesses dias, a forma de se comer, tudo isso. Mas já o... Para os nós cristãos, né? Para os cristãos, a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Cristo. Também tem a ver com a mesma história, mas de que Deus enviou o seu filho, e que morreu para também libertar, né? Também é uma história de libertação, mas para libertar dos pecados. E aí, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e é isso que é comemorado na Páscoa cristã. Então, a mesma data tem significados diferentes para religiões diferentes. Então, na mesma data, as duas religiões estão comemorando coisas diferentes, relembrando coisas diferentes. E aí, na Páscoa, né? Tem aquela questão dos símbolos da cruz, dos ovos que representam a vida, a cruz que representa a morte de Cristo, a paixão de Cristo. E também outros símbolos, né? O pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo que foram entregues por nós, né? Para nos salvar. Tem todos esses símbolos que também são diferentes do... que não são tão diferentes assim, mas não são iguais aos símbolos dos judeus. E assim, também nós temos dois rituais aí diferentes. E aí você pode parar e pensar. Na Páscoa também, você faz algum ritual? Participa? Você faz uma comida diferente? Compra ovos de Páscoa para os seus filhos? Ou será que você já tem uma influência judaica e celebra a libertação dos judeus? Comendo o cordeiro, o pão? Aí, de uma forma ou de outra, você estaria participando também de um ritual. E nós temos aqui alguns outros tipos e exemplos de rituais religiosos. O primeiro deles, né? Um deles é de iniciação ou de passagem. Que podem ser rituais de iniciação para a vida adulta que existem nas sociedades tribais. Às vezes, o menino, para passar para a vida adulta, ele tem que lutar com algum outro, caçar algum animal, passar por alguma experiência que mostre para a tribo que ele se tornou um homem. Mas também nós temos o batismo cristão, crisma, casamento. Então, todos os rituais de passagem. Investiduras e ordenações de líderes nas diversas tradições religiosas e feitura na Umbanda e no Candomblé. E tem os rituais litúrgicos. O culto evangélico, a missa, novenas, procissões e a gira na Umbanda. Ou seja, existe uma ordem de como aquelas coisas são feitas. Primeiro canta a música, aí depois tem uma palavra, e aí o padre vai rezar o terço. Enfim, se existe uma sequência de coisas para ser feita, aí então é um ritual litúrgico. Também tem os comemorativos ou festivos, que são Natal, Páscoa, Corpus Christi, Caminhada para Jesus no dia da Bíblia, Nascimento de Buda, que é a festa das flores, e outras comemorações existentes nas diversas tradições. E cura? São os rituais que objetivam a cura de enfermidades físicas, mentais e espirituais. São exemplos de rituais de cura. A pagelança, o benzimento, a unção com óleo, a prece com imposição de mãos, entre outros. Então aí também são rituais, tem a sua forma de ser feito, mas o objetivo aí é que no final daquilo a pessoa seja curada de alguma enfermidade. Agora chegou ao final da nossa aula e eu vou perguntar de novo. Pense na sua vida diária aí, na sua cultura, nos seus costumes. Quais rituais você costuma praticar individualmente e em sua comunidade? Será que de manhã você acorda, toma um cafezinho, vai ouvir o rádio, toma um cafezinho, ouve o rádio, e aí depois vai tomar banho, aí faz essas coisas, sempre, todos os dias faz essa mesma coisa. Isso é um ritual individual. Mas você também pode praticar rituais em sua comunidade, rituais religiosos ou rituais não religiosos também. Parou para pensar agora se você pratica algum desses rituais que foram falados? Eu acabei de falar vários exemplos aí de rituais e provavelmente você já participou de algum deles, seja individualmente ou seja em grupo. Então essa história de, ah, eu nunca participei de ritual, esse negócio não tem nada a ver comigo, na verdade não é bem assim a história, né? Depois que nós conhecemos o que são os ritos e os rituais, a gente entende. Então, com essa aula é possível concluir que o ritual serve para assinalar um ponto de transição, fortalecer um vínculo com a fé e auxiliar psicologicamente os que passam pela mudança. Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Confie e entregue-se a Deus, pois com a fé inabalável você será invencível. Tchau, tchau. Até mais.